Você que tem a língua grande, igual a alma de um tamando ar Fala mal de todo mundo, só com a intenção de derrubar No dia que você morrer, vai morrer pulando fazendo careta Seu corpo vai no caminhão, mas a tua míngua vai numa carreta Seu corpo vai no caminhão, mas a tua míngua vai numa carreta De tanto tu me beijar, um dia ainda vamos rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu De tanto tu me beijar, um dia ainda vamos rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu Você que tem a língua grande, igual a de outro tamando ar Fala mal de todo mundo, só com a intenção de derrubar No dia que você morrer, vai morrer pulando fazendo careta Seu corpo vai no caminhão, mas a tua míngua vai numa carreta Seu corpo vai no caminhão, mas a tua míngua vai numa carreta De tanto tu me beijar, um dia ainda vamos rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu Que tanto tu me beijar, um dia ainda vamos rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu Tu vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa boca, num churucu Você vai meter o dedo até rasgar, no buraco, numa carreta Você vai meter o dedo até rasgar, no buraco, num churucu Você vai meter o dedo até rasgar, no buraco, num churucu Obrigado.